Onde você vai passar a ceia, Rafaela? Onde você vai passar a ceia, Rafaela? Quer passar lá na minha casa? Tem piru a noite inteira Quer passar lá na minha casa? Tem piru a noite inteira Quer passar lá na minha casa? Tem piru a noite inteira A partir de agora, o sossego acabou O sucesso está de volta O quê?